Olá, eu sou o Thiago Coate e esse é o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. A cada 15 dias, trazemos um episódio novo, sempre conversando com pesquisadores e pesquisadoras dos mais variados estágios da vida acadêmica para divulgar suas pesquisas. Essa é a segunda parte de nossa conversa com Gabriela Junqueira Calazans, que é psicóloga e doutora em Medicina Preventiva pela USP. Se você ainda não escutou a primeira parte, corre lá e escuta, porque a Gabriela nos contou sobre a história da epidemia e das políticas da AIDS no Brasil. Agora nessa parte, vamos aprofundar na análise que a pesquisadora desenvolveu em sua tese de doutorado, intitulada Políticas Públicas de Saúde e Reconhecimento, um estudo sobre prevenção da infecção pelo HIV para homens que fazem sexo com homens na cidade de São Paulo. É um trabalho muito rico que ajuda a avançar na nossa compreensão das políticas públicas para HIV e AIDS no Brasil, permitindo observar com clareza alguns aspectos em que a política fracassou e assim aprimorá-la. Antes de passar para o episódio, temos um anúncio. Nós já usávamos a hashtag LGBTpodcasters para divulgar nossos episódios. Agora, inspirados pelas mulheres podcasters, estamos buscando ir além da hashtag e construir uma rede de apoio entre podcasters LGBTs. Procure por LGBTpodcasters em todas as redes sociais para conhecer mais do nosso trabalho. Além disso, se você é uma pessoa LGBT e produz conteúdo em podcast, vem colar com a gente nessa iniciativa e use a hashtag LGBTpodcasters para divulgar o seu conteúdo. Fique agora com a nossa conversa! Oi, meu nome é Gabriela Calazans. Eu sou pesquisadora na área de saúde pública, psicóloga de formação, com mestrado na área de psicologia social e doutorado na área de saúde coletiva. Oi, Gabriela. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para a gente entrar, então, um pouco mais na sua análise propriamente dita, conta para a gente um pouquinho desse arcabouço teórico, de como é que você está utilizando essas noções de vulnerabilidade e reconhecimento. Então, a gente trabalha no campo da prevenção de AIDS já há alguns anos, desde o início dos anos 90, com o conceito de vulnerabilidade. Ele é um conceito que vem do cenário internacional, vem do campo de direitos humanos, originariamente, e é adotado pelos pesquisadores que vão trabalhar com a resposta à epidemia de AIDS como um conceito que pode ajudar a construir diagnósticos que orientem ações de prevenção. Aqui no Brasil, a gente tem trabalhado ele de forma mais aprofundada, porque ele dialoga com perspectivas de trabalho que a gente tem no campo da saúde coletiva. Então, acabou sendo enriquecido e a gente, então, trabalha eles como um conceito reconstrutivo das práticas de saúde. De forma que a ideia do conceito de vulnerabilidade é tentar reconstruir as formas de fazer diagnósticos em saúde que permitam ampliar a compreensão acerca das necessidades de saúde dos diferentes segmentos populacionais. Nesse sentido, os diagnósticos fundados no conceito de vulnerabilidade vão tentar caracterizar de uma forma particularizada os determinantes sociais e políticos dos processos e das relações que levam a diferentes conformações da epidemia. Então, ajudam a gente a pensar desde a ocorrência diferencial da infecção, como diferentes grupos são afetados de forma também distinta no curso do desenvolvimento da doença e nos seus possíveis desfechos. Então, a gente, a partir desse conceito de vulnerabilidade, a gente está trabalhando centralmente com uma concepção relacional de subjetividade e não essa ideia de indivíduos racionais que tomam decisões baseadas no que eles têm de conhecimento e na sua vontade. Mas, pelo contrário, a gente vai pensar essa ideia de que as pessoas vivem em relações interpessoais e sociais que condicionam as suas possibilidades de escolher. Então, a gente não tem para todos todas as possibilidades, todos os recursos, todas as alternativas, mas isso é condicionado pela cultura, é condicionado pelo contexto político em que a gente vive e é condicionado também pelo que as políticas e os serviços podem ou não nos proporcionar. Então, um dos aspectos, para mim, sempre muito motivador do trabalho de pesquisa com o conceito de vulnerabilidade é pensar que a gente, no campo da saúde, costuma nomear de processo, saúde e doença, a gente poder passar a trabalhar com a ideia de processo, saúde e doença cuidado, no sentido em que a gente vai estar trabalhando sempre com o conceito de vulnerabilidade. O conceito de vulnerabilidade propõe trabalhar com três dimensões, uma dimensão individual que vai tratar de habilidades, de conhecimentos, de características pessoais, de aspectos cognitivos, afetivos, que se referem predominantemente ao indivíduo. Mas a gente vai estar trabalhando também entendendo que esse indivíduo está inserido num contexto sociocultural, em que há relações de poder estabelecidas, em que há diferentes hierarquias que organizam a vida social e daí a gente teria que pensar sempre esse sujeito individual, como ele se insere nesse contexto, qual o grau de possibilidades que ele tem e daí exemplificando. Se a gente for pensar, por exemplo, quando surge a epidemia de HIV e AIDS e a proposição da camisinha, como uma proposta comunitária para lidar com a prevenção, as possibilidades colocadas, por exemplo, da adoção, do uso da camisinha, são muito distintas se a gente estiver falando de um homem gay jovem que poderia estar exercendo livremente sua sexualidade, se eu estiver pensando de uma mulher jovem mais ou menos da mesma idade, que num contexto machista poderia ser mal interpretada se ela estivesse carregando a camisinha, poderia ser interpretada como alguém desvalorizada no contexto das relações afetivos-sexuais, por exemplo. Então, um aspecto. E daí a terceira dimensão da vulnerabilidade é a dimensão programática, que é essa então para a qual eu vou me dedicar mais no trabalho da tese, que é uma dimensão que vai entender que as próprias ações, o conjunto de saberes, as tecnologias, instrumentos, serviços, eles também passam a ser determinantes das condições de saúde que a gente quer conhecer e transformar. Então, o que eu detenho ou não de conhecimento, a forma como eu organizo os meus serviços, a forma como a cultura que a gente vive se conforma nos serviços. Então, por exemplo, se o serviço, durante um tempo, quando eu trabalhava com política para jovens, era comum ouvir relatos do tipo o jovem chegar no serviço de saúde e pedir camisinha e receber a resposta de um técnico falando, não, a camisinha aqui é só para o planejamento familiar. E daí você olhava e falava assim, bem, mas se o menino não quer engravidar... E daí as jovens, muitas vezes, faziam relatos do como elas eram bem acolhidas no serviço quando elas apareciam já grávidas. Porque daí o serviço achava que elas eram uma gravidez de alto risco, que precisava ser cuidada, mas quando ela tinha ido lá buscar contracepção, muitas vezes tinha ouvido dos profissionais de saúde que só se você vier com sua mãe, eu não posso atender você sozinha. Então, aí já está explicitado como a nossa cultura condiciona possibilidades aos serviços, como os técnicos vão efetivar as possibilidades técnicas condicionado por uma moralidade, por um determinado padrão normativo de lidar, por exemplo, com a sexualidade de jovens. Então, é nesse sentido que a gente vai começar a olhar, então, entender os processos saúde e doença como processo saúde e doença cuidado, né? Nesse sentido de que é preciso levar em consideração a forma como a gente consegue lidar com o universo da saúde, pensar a prevenção, pensar a atenção à saúde. E esses diagnósticos de vulnerabilidade, então, pretendem orientar o desenvolvimento de ações preventivas em diferentes planos, desde os planos interpessoais até os estruturais, sempre tentando incorporar a perspectiva dos sujeitos afetados e os seus contextos de intersubjetividade. Então, a ideia é que a gente faça diagnósticos mais complexos, que não vão dar conta só do que a gente tem de conhecimento biomédico, nem só do que a gente tem de conhecimento epidemiológico, mas a gente vai tentar incorporar pelos diagnósticos de vulnerabilidade os conhecimentos do universo das ciências sociais e humanas e mesmo o que a gente vai chamar saberes práticos, o como as pessoas conseguem construir saídas para lidar com a sua própria saúde. E a resposta à epidemia de HIV e AIDS é rica em soluções que foram construídas pelas próprias comunidades à medida que elas iam identificando o que era mais valoroso, mais interessante, mais rico para a existência daquelas comunidades, daqueles sujeitos. A proposição do uso da camisinha como estratégia de prevenção é um desses exemplos. Num momento em que a saúde pública recomendava à comunidade de homens homossexuais nos Estados Unidos fechamento de sauna, abstinência, parem de transar enquanto a gente não entende o que é isso, a comunidade homossexual vai construindo saídas, que é essa ideia do sexo mais seguro, que fossem saídas que respeitassem a sua sociabilidade, o que era valoroso para eles, sem que eles tivessem que deixar de ser gays, ou tivessem que ser gays abstinentes. Então, acho que essa é uma riqueza desse conceito. E a noção de reconhecimento? Então, o que eu vou tentar fazer nesse estudo? Eu vou tentar fazer um diagnóstico dessa dimensão programática da vulnerabilidade de gays e outros HSH, a infecção pelo HIV, a partir da perspectiva dos sujeitos que estavam diretamente implicados, tentando compreender como nessa história da epidemia, das políticas de prevenção, se estabelecia um certo diálogo entre sujeitos afetados e grupo de técnicos, conhecimento técnico, e que esse diálogo se efetivava na forma de políticas, ações, serviços que iam ou não iam sendo desenhados e implementados para oferecer medidas de proteção da infecção pelo HIV e do desenvolvimento de AIDS. Eu estou partindo do pressuposto que esse diálogo está sempre imerso numa disputa de horizontes normativos, tentando de alguma forma disputar o que você entendia como necessário em termos da saúde pública e desejável, ou pelo menos aceitável, pelos destinatários dessa política. E daí é que a gente começa o diálogo com a teoria do reconhecimento. Na verdade, esse diálogo se inicia antes do meu trabalho, pelo trabalho do meu orientador, que é um dos principais elaboradores desse, ou reelaboradores desse conceito de vulnerabilidade no Brasil, que é o José Ricardo Aires, um médico que trabalha com uma interface muito forte com a filosofia há muito tempo, e ele tinha recebido uma vez, depois de uma aula tal, recebeu uma sugestão de uma pessoa que assistiu uma palestra dele, falou assim, ah, acho que isso que você está falando tem muito a ver com a teoria do reconhecimento, eu devia ir atrás disso. E ele se interessou, foi conhecer o trabalho do Honneth. A teoria do reconhecimento é uma teoria que parte da centralidade do conflito moralmente motivado para entender os processos de formação de identidades pessoais e coletivas e entender as transformações sociais. Então, o Honneth faz uma proposição no seu livro Luta por Reconhecimento de que o motor das relações sociais na esfera pública eram as lutas por reconhecimento, se contrapondo a um outro jeito da teoria política pensar as transformações sociais que era a disputa por poder pura e simplesmente. Mas a partir desse primeiro diálogo, o José Ricardo faz uma proposta de redefinição do conceito de vulnerabilidade em saúde, pensando esse conceito de vulnerabilidade como a violação sistemática das condições de reconhecimento dos sujeitos relacionadas a experiências indesejáveis de saúde e doença. E ele vai contrapor essa noção de vulnerabilidade reconceitualizada, a partir do diálogo com a teoria do reconhecimento, a uma ideia de cuidado público pensado como um conjunto de políticas, serviços e ações que fosse capaz de identificar situações de desrespeito e prover meios de superar essas situações. Daí, acho que para pensar um pouco melhor essa relação, para quem não conhece o conceito, ajuda a pensar primeiro a ideia de que a teoria do reconhecimento vai trabalhar com uma ideia de uma gramática moral dos conflitos sociais, articulando quatro grandes noções, a ideia de desrespeito, identidade coletiva, luta por reconhecimento e mudança social. Então, vai trabalhar com a ideia de que a formação e a constituição das identidades individuais se dá a partir do reconhecimento intersubjetivo. Então, segundo Ronetti, uma autorrelação prática positiva seria dependente do reconhecimento do sujeito por parte dos membros da sua comunidade. E ele vai falar em três formas de reconhecimento que assegurariam para o sujeito um potencial de uma autorrelação prática positiva. A ideia da experiência de reconhecimento pelo amor e pela amizade no âmbito das relações interpessoais, que permitiria aos sujeitos a experiência da autoconfiança. A ideia da experiência do reconhecimento pelos direitos nas relações jurídicas, que permitiria aos sujeitos a experiência de autorrespeito. E a experiência do reconhecimento pela solidariedade na comunidade social de valores, que permitiria aos sujeitos a experiência de autoestima. Agora, o Ronetti vai dizer que a gente não consegue mensurar reconhecimento de forma positiva. As pessoas, você não experimenta os grupos sociais e as pessoas não experimentam assim Ah, eu estou me sentindo reconhecido. Na verdade, eles têm a experiência do reconhecimento quando eles experimentam desrespeito e percebem que eles estão tendo essa esfera da vida desrespeitada. E nesse sentido é que ele vai falar que, então, a gente só consegue pensar a experiência de reconhecimento pelo amor e pela amizade quando a gente vai entrar em contato com experiências de maus tratos, a violação à integridade física e psíquica, que comprometem a autoconfiança nas relações interpessoais. A forma da gente conhecer também o reconhecimento nessa segunda dimensão do autorrespeito se dá quando a gente experimenta a privação de direitos e a exclusão que afetam o nosso autorrespeito e atingem a nossa integridade social como integrantes de uma comunidade político-jurídica. E, por outro lado, como a gente experimenta experiências de degradação e ofensa que ameaçam o nosso sentimento de honra e dignidade e que colocam em questão como a nossa comunidade cultural de valores não nos reconhece. Então, a partir dessa ideia de entender que só era possível pensar melhor a questão do reconhecimento a partir da sua violação, é que a gente constrói, então, a ideia de entrevistar ativistas e gestores tentando recuperar a história das políticas, mas tentando entender nessa história de políticas experiências em que os sujeitos se sentiram desrespeitados ou identificam que houve situações de desrespeito, de conflito, de tensão. Então, é a partir daí que você vai diagnosticar essa falha das políticas que você fala, né? Exato, porque acho que durante um tempo a gente vai construindo o projeto, tinha uma intuição da questão, né, de que tinha algo a ver com as políticas e tinha a intuição de que era rico esse diálogo com o reconhecimento, mas você sabe como é pesquisa, ainda mais quando você constrói, né, tenta a partir de uma intuição dialogar com o cenário teórico conceitual. Antes de ir pra campo, a gente vai com aquele medinho de falar assim, ah, gente, será que eu tô apostando as minhas fichas no lugar certo, né? Eu tô correndo risco de chegar lá e isso não fazer nenhum sentido, né, no diálogo com as pessoas, assim. E frequentemente ocorre. Assim, é isso, assim, sempre há um risco. Assim, eu não tava exatamente indo a campo sem conhecer o campo, muito pelo contrário, como a gente conversou antes. Eu tinha uma trajetória longa no campo que me ajudava a dar, assim, indícios e fortalecia a minha intuição de que fazia sentido o que eu tava propondo. Mas foi super importante, por exemplo, eu construí um primeiro roteiro de entrevista, de conversa, por onde eu queria ir, e pedir pra um amigo que é um ativista, assim, desde... É um dos meus entrevistados, mas que é muito meu amigo. E é uma pessoa que, assim, foi ativista do Somos, se infectou muito no início da epidemia, então acompanhou todo esse processo e tal. É um dos fundadores do movimento de AIDS, então é, meio assim, uma história viva desse processo todo que a gente tá aqui falando. Eu sentei pra conversar com ele, pra ver, assim, tipo, tem algum sentido por onde eu tô indo? E a conversa foi uma conversa riquíssima, assim, tipo, dessas que dura 50 horas e que no meio você percebe, assim, que, ai, cagada, eu devia ter gravado isso, como é que eu não pedi pra gravar, né, assim, anotando que nem uma maluca desembestada. Porque daí eu voltei, né, falei assim, puta, faz todo sentido isso que a gente tá tentando fazer, assim, né, tipo, há, nessa história, diferentes momentos em que as pessoas se sentiram profundamente desrespeitadas. Seja isso por aquilo que eu comentei antes, por exemplo, pela concepção que o Banco Mundial vem pra impor uma política, por um texto que tenta vir, tentar dando modelo pra uma política, pro país, por uma abordagem no consultório. Então, fez uma coisa assim, não, faz sentido. A hipótese do meu estudo era de que se eu tentasse, então, atentar pras experiências de desrespeito que foram experimentadas por essas pessoas, que elas nos dariam pistas sobre a inadequação das políticas pra singularidades que deviam ser consideradas na resposta aos desafios que estavam sendo colocados pela epidemia. E você pegou e construiu isso a partir de três eixos, né? Conta pra gente um pouquinho desse primeiro eixo que você foi analisando, do discurso da epidemiologia. Isso, então, na verdade, assim, o processo como um todo foi, eu busquei identificar interlocutores em diferentes gerações do movimento, porque então tinha já essa percepção, a epidemia hoje tá na sua quarta década, então a gente tem pessoas que se inseriram nessa trajetória em momentos distintos, então a ideia foi ouvi-las e tentar recuperar com elas a história das políticas de prevenção, o que eles identificavam e tal. A partir do que eu fui ouvindo é que eu construí três grandes eixos de análise, que são esses três eixos que você tá comentando, que era, assim, um pouco olhar e falar assim, bem, quando eu quero tentar entender e pensar que as políticas fracassaram, como é que eu posso traduzir agora, né, o que eu aprendi do que há de fracasso das políticas? E daí eu construí esses três eixos que eu acho, dois deles eu acho bem bons do ponto de vista da construção e elaboração, o terceiro eu tenho dúvidas, eu acho que faltou, assim, essa é a minha hipótese com a tese como um todo, assim, eu precisava de uns meses a mais que eu não tinha, mais de prazo que tinha se estourado já, pra poder dar uma consistência melhor pra esse último capítulo. Mas eu acabei, então, chegando nisso, de que esse desrespeito no cuidado público se expressava em três grandes formas. Nas abordagens da epidemiologia, nas abordagens preventivas e no que eu nomeei de uma abordagem da gestão e organização dos serviços, que é essa categoria que eu acho que tá piorzinha. Que quando eu tô pensando na abordagem da epidemiologia, eu tô falando o quê? Quando a gente tá falando de uma doença infecciosa, como é o caso da AIDS, né, infecto contagiosa, e pensando numa epidemia, vai ser central esse conhecimento que é construído pela epidemiologia, que é um campo do, assim, um dos campos de produção de conhecimento, uma das áreas da saúde coletiva, que é a que produz conhecimento sobre doenças em coletividades. E daí, os ativistas, os gestores vão estar o tempo inteiro dialogando com como é que a epidemia tá agora, de que jeito ela tá, e esse conhecimento é produzido pela epidemiologia. E o que os meus entrevistados me mostram, né, primeiro é que uma determinada abordagem da epidemiologia, que é essa, que botou no mesmo saco, gays, travestis, mulheres trans, e homens, que transam com outros homens, mas não se identificam nem como gays, nem como travestis, nem como mulheres trans, né, mas que são biologicamente homens, se apresentam como homens heterossexuais, mas transam com outros homens. Isso, esse saco de gatos, porque são identidades completamente distintas, né, é nomeado pela epidemiologia como HSH, os homens que fazem sexo com homens. Quando surge a proposta dessa terminologia, ela era proposta como uma terminologia respeitosa, e, na verdade, que tentava abarcar a ideia de que nem todo mundo tem uma identidade gay que tem uma infecção derivada da relação sexual de um homem com outro homem. Então, ela, quando surge como categoria, isso é fora do Brasil, né, então não é uma construção da epidemiologia brasileira, mas esse termo, quando surge no cenário estadunidense, predominantemente, ele surge como uma articulação entre os pesquisadores da epidemiologia que estavam se confrontando com entender a epidemia de AIDS e pesquisadores do campo do construcionismo sexual que falavam, olha, nem todo mundo que transa com outro homem se identifica como gay. Então, teoricamente, era pra ser algo interessante, mas a experiência dos sujeitos que eu entrevistei foi de que essa é uma categoria que invisibiliza os grupos mais afetados pela epidemia. Gabriela, nossa, eu vejo isso muito na minha pesquisa sobre o movimento trans, porque eu estudei a relação do movimento trans com a produção de conhecimento, né, e o uso da categoria HSH gera um problema muito grande pro movimento, que é a ausência de dados específicos para a população trans, porque você não tem como desagregar nessas pesquisas quem é gay, quem é um bissexual, ou então uma pessoa que não se identifica com nenhuma dessas formas, de quem é uma mulher trans e uma travesti. Então, a gente não tem dados epidemiológicos específicos, quer dizer, começaram a surgir agora umas pesquisas, como projetos divas, mas que esse é um problema, né? Ah, exatamente. Os entrevistados apontam que a categoria HSH acaba por nublar alguns dos grupos dos segmentos sociais afetados pela epidemia e homogeneizar nesse mesmo saco como se fosse tudo igual. E ao fazer isso, não legitima identidades sexuais e de gênero. E além disso, você também identifica um outro problema, né, de como que essa epidemiologia, principalmente ali, meados da década de 90, começou a apostar sempre numa interiorização, uma feminização, que estava ocorrendo, né? Mas a forma como esse discurso operou parece que foi negativa. Exato, quer dizer, por um lado, foi super importante apontar, por exemplo, que a epidemia crescia entre as mulheres, o que era algo que nos anos 80 não se enxergava, né? Mesmo no início dos anos 90 era difícil de ser visibilizado. Então, é importante esse trabalho de apontar as tendências da epidemia e mostrar e falar assim, olha, a epidemia não está só nos grandes centros, ela também está no interior. A epidemia não é uma característica só de homens gays, de travestis e pessoas trans, mas ela também é uma questão para mulheres, ela também é uma questão para homens heterossexuais. Então, assim, se a gente for pensar em números absolutos, a gente tem um número maior de mulheres e de homens heterossexuais afetados pela epidemia. Quando a gente fala de uma epidemia concentrada, o que a gente está querendo dizer é que o grupo de gays e o grupo de travestis e mulheres trans, ele é desproporcionalmente afetado pela epidemia, né? Nesses grupos, que são grupos pequenos, a gente tem uma parcela muito significativa das pessoas infectadas pelo HIV. E é nesse sentido que a gente precisa de medidas específicas que levem em consideração a singularidade dessas pessoas. Mas o fato de que a gente passou a reconhecer essas tendências fez com que a política fizesse um, assim, tipo, vira o foco da luz e deixa ali no escuro o quanto gays, bissexuais, travestis e mulheres trans eram muito afetados pela epidemia. E daí a gente tem um nó que é, a gente precisaria incorporar nos formulários de notificação de casos a questão da identidade de gênero, por exemplo, para que fosse possível visualizar pessoas trans, pessoas travestis. Então a gente precisa fazer uma transformação técnica na forma de registro, o que sempre vira um problema, porque você não tem como rever para trás o que já está registrado. Por isso, se é tão resistente no campo da epidemiologia a incorporar dados novos, porque você não tem como rever o que já está registrado para trás, você teria que criar um novo registro. E aí pode alterar a comparabilidade. Exato. Então, alguns grupos se têm produzido dados não no âmbito da própria atuação da política pública, então, por exemplo, na notificação de um caso novo, mas se produz dado a partir de pesquisas específicas que vão investigar determinados segmentos sociais. Falando isso, por exemplo, então você trouxe esse exemplo do Divas, que é um projeto que abrangeu mulheres trans e travestis, mas há outros projetos, os projetos de RDS, que foram feitos, que vão tentar identificar, por exemplo, como que a epidemia se mostra, mesmo entre gays, para tentar entender um pouco melhor esse HSH, quem é que está ali dentro e como ele é variado dentro do grupo, como não é um grupo homogêneo, tudo igual. Então, essa foi uma primeira dimensão de críticas e de percepção de desrespeito dos meus entrevistados em relação à política, à forma como a epidemiologia lidava. E essas são as duas grandes questões, a invisibilização dos grupos mais afetados e o questionamento acerca da categoria HSH. E, Gabriela, e aí o seu segundo eixo de análise é o modelo preventivo, né? Isso. Daí, quando eu vou tentar organizar o que eu ouvi e aprendi dos meus entrevistados, o segundo eixo que eu identifiquei foi o das abordagens preventivas. E daí a primeira crítica, que até me desorientou, porque mexia daí não só numa dimensão que eu também trabalhava, né? Era a crítica à própria ideia de prevenção. Como alguns dos entrevistados trazem um incômodo, né? De que a própria ideia de prevenção exclui os soropositivos da sua proposição e incentiva a ideia de sorofobia. Uma segunda, e daí dialoga com esse incômodo, né? Desse incentivo à sorofobia, a percepção de que a discriminação aos soropositivos está profundamente articulada à discriminação fundada em sexualidade. Então, uma das coisas que eu vou ouvir dos meus entrevistados, e que pra mim é super interessante, faz muito sentido, tem outras coisas que a gente tem trabalhado hoje em dia em pensar, por exemplo, essa interface discriminação HIV, que tem tudo a ver, que é assim. Sempre foi apontado como muito importante pra epidemia de AIDS pensar a questão da discriminação. E, predominantemente, quando a gente está falando dessa dimensão, a gente está falando da experiência dos soropositivos em se sentirem discriminados o preconceito em relação aos soropositivos. Mas daí eu ouço de um dos entrevistados algo assim, fala assim, ah, muito delicado esse termo discriminação, porque tem a nossa discriminação e tem a discriminação dos gays, né? E daí o incômodo era, por exemplo, assim, o como, quando a gente está falando de dentro do campo da AIDS em discriminação, a gente está falando no como os soropositivos são discriminados, mas quando a gente está dialogando com pessoas que vêm do universo do movimento LGBT, eles estão falando da experiência de serem discriminados em função da sexualidade, por um lado, mas há segmentos do movimento homossexual que vão falar e se incomodar, por exemplo, de assim, ah, todo mundo acha que AIDS é igual a gay. Então, tem ali um incômodo que é como se eles estivessem sendo ofendidos pela associação com a AIDS, é como se os soropositivos expressassem uma má sexualidade e existisse uma boa sexualidade. Existem os homossexuais limpinhos, são aqueles que não estariam associados ao HIV. E essa é uma experiência muito dolorosa para homens gays soropositivos. E que aí, segundo a sua análise, essa forma da prevenção, na verdade, reforçaria esse estereótipo e mais, institucionalizaria isso como política de Estado. Exato, exato, porque daí os soropositivos vão ser abordados como vetores da infecção, como objeto de controle da epidemia. Eles começam a fazer associações, por exemplo, eu já ouvi isso mais de uma vez, de que a gente está sendo tratado como se a gente fosse o vírus da dengue, como se a gente fosse o mosquito da dengue, com essa ideia de que a gente é transmissível, essa nossa marca ruim. E isso gera um incômodo muito grande, portanto, com a ideia de prevenção. Há uma outra dimensão nessas abordagens preventivas, que é uma dimensão importante, que é qual é a concepção de sujeito subjacente às proposições da prevenção combinada, que é o modelo atualmente vigente. eles até tentam se nomear como um novo paradigma no campo da prevenção. Eu e alguns dos meus entrevistados discordamos disso. Acho que é muito complicado trabalhar com a ideia de que a prevenção combinada se coloca efetivamente como um novo paradigma, porque, para mim, ela parece muito mais um cardápio de recursos, de serviços, de técnicas e de tecnologias, mas, para mim, continua sendo a vulnerabilidade e o risco, ou a conjunção de vulnerabilidade e risco, o modelo mais interessante para se pensar como modelo da ação de prevenção. Mas, essa proposição que tenta associar e dar o mesmo status para a prevenção combinada, se associa com uma equivalência entre as abordagens biomédicas, que são técnicas, tecnologias, inclusive, a própria camisinha pode ser entendida nesse sentido como uma abordagem biomédica, porque, então, ela é um recurso preventivo, mas que dialogam com uma outra dimensão que são as abordagens estruturais que vão tratar de representações, de construções sociais, da forma como leis e normas dão sentido prático e concretizam normatividades como as instituições concretizam na vida cotidiana códigos e normatividades socioculturais. Então, me parece que tem aí uma equivalência na forma como essa nova política está sendo colocada de dimensões que eu acho que não podem ser entendidas como equivalentes. O que não é também rejeitar essas várias opções, mas é o modelo de como trabalhar com isso. Exato, de forma alguma. Quer dizer, eu sempre fui e muitos dos meus entrevistados são pessoas que atuam nesse cenário como grandes defensores das abordagens da incorporação de novas técnicas e tecnologias. Então, de forma alguma, a gente se coloca contra isso. A questão é só ver qual é o grau de impacto, porque, na verdade, se a gente for pensar na dimensão das abordagens biomédicas, a gente vai estar sempre pensando, por exemplo, em como é que elas são entendidas, que significados estão associados a elas, e você sempre vai ter que pensar isso de uma forma mais complexa. Dessa mesma forma, quando a gente está falando da ideia da concepção do sujeito subjacente a essas proposições, a gente vai estar, de alguma forma, contrapondo, por exemplo, que é algo que a literatura já trata, uma contraposição entre o sujeito consumidor e o sujeito de direitos. Ou aquela ideia que a gente já comentou também anteriormente, que é essa imagem de que o sujeito da prevenção seria um agente racional neoliberal que está diante de recursos e tecnologias e escolhe livremente os recursos e as tecnologias disponíveis. O que a gente sabe que não é assim. Então, por exemplo, os estudos que mostram o uso de PrEP, que é um novo recurso preventivo no Brasil, mostram que quem usa predominantemente PrEP são homens brancos escolarizados, não são os grupos mais vulneráveis. Porque esses grupos mais vulneráveis têm dificuldade de acessar os serviços. Então, a gente tem um monte de desafios colocados que a gente não pode deixar de poder entender eles um pouco melhor e pensar formas mais complexas de lidar com como atingir efetivamente os grupos mais vulneráveis. E aí, o seu último eixo é de uma análise crítica da gestão e da organização dos serviços. Isso, então. Daí, por fim, a gente vai chegar nessa coisa do como a gestão das políticas e a organização dos serviços também mostra um monte de experiências de desrespeito. A primeira dimensão apontada pelos entrevistados é a de desconsideração da singularidade das práticas sexuais e dos arranjos relacionais. Então, a percepção dos entrevistados era de que a ação de prevenção tende a reproduzir discursos prescritivos e tecnicistas, não conseguem estabelecer um verdadeiro diálogo com os sujeitos e não conseguem priorizar efetivamente os grupos mais afetados, não conseguem fazer abordagens estruturantes que levem em consideração a singularidade das práticas sexuais. Então, há relatos, por exemplo, de a aconselhadora sabe que eu sou homossexual, fala do uso de preservativo, mas é como se ela não levasse em consideração que o sexo que eu faço é o sexo anal. E quando se fala de sexo anal gera um desconforto e um constrangimento. Ou a ideia de que chegava, por exemplo, um casal pedindo para usar PrEP no serviço e que falava que a gente vive uma relação aberta e o serviço não conseguia identificar o que era isso, o que é uma relação aberta. E daí você fala assim, como é que você quer que técnicos vão fazer sugestões de abordagem da vida sexual, vão ter que interpretar riscos se eles não conseguem identificar de que forma esses grupos, essas pessoas se relacionam sexualmente do ponto de vista bem concreto, de que forma elas constroem arranjos relacionais, como é que essas identidades se efetivam na vida cotidiana. Então, essas são algumas das dificuldades que eles vão identificando como problemas na forma como a organização dos serviços vai efetivamente fazer, se operar uma ação de prevenção. Além disso, essa percepção de que no âmbito da gestão a prevenção sempre é uma dimensão pouco prioritária, é o primo pobre, então tem um dos entrevistados que tem essa coisa de ser um homem gay, soropositivo, mas que também atua na interface com as políticas, na atuação, operação de algumas políticas e ele fala assim, eu tinha tanta expectativa quando era sociedade civil, eu tinha tanta expectativa sobre o potencial de atuação do governo, daí eu olho agora para a forma como o contexto real da possibilidade de fazer política pública do departamento, do setor em que eu estou trabalhando e tal e vejo assim que é pobre, falta gente, não tem recurso, não tem condições, não tem possibilidade, o que acaba sendo interpretado, no meu entendimento corretamente, como não tem priorização para essa ação. Um descaso do Estado? É um descaso do Estado, as pessoas não têm condições de trabalho concretas, efetivas, então há uma pretensão de atuação que não tem base estrutural, condições de se efetivar, então essas são essas três grandes dimensões que eu, de alguma forma, tentei identificar e que nessa tentativa daí de fazer o diálogo da vulnerabilidade com a teoria, né, e o conceito de reconhecimento, eu acabo formulando aí uma conclusão, né, que acho que tem, óbvio que um monte de fragilidades, né, mas uma conclusão de que a gente teria aí pelo menos duas grandes expectativas normativas em conflito, que é a dificuldade, né, no âmbito das políticas de reconhecer os sujeitos sexuados, né, então como as políticas não conseguem reconhecer diversidade de práticas, de identidades, de arranjos, né, o como não se consegue falar, você tá tratando, né, de uma política e de uma ação que lida com a prevenção de uma doença de transmissão sexual e você não fala concretamente sobre práticas sexuais com as pessoas, você não tem espaços, recursos tecnológicos, aprendizado pra tratar efetivamente disso, então me parece que a gente tem uma nó que é o reconhecimento dos sujeitos sexuados e a outra dimensão que me parece bem estruturante desse fracasso da política é o reconhecimento dos soropositivos, então reconhecer a sua existência, a sua legitimidade, o que ele traz como característica central pra se entender, né, pra se expandir o nosso entendimento sobre a experiência do humano. Isso é muito marcado na relação desses sujeitos entrevistados com o movimento homossexual ou o movimento LGBT, mas não só nas suas experiências pessoais, né, como se esse fosse um... não dá pra lidar com a experiência da soropositividade na vida social, na vida comunitária. Então me parece que aí a gente tem um desafio importante pra pensar como lidar, né, de forma mais bem sucedida, né, pra enfrentar a epidemia. Agora sim, só pra gente terminar mesmo, no final de toda entrevista eu sempre abro um espaço pra pessoa se quiser fazer jabá de alguma coisa, divulgar um livro, um evento que tiver organizando, ou também pra contar o que que tá fazendo agora, se tiver fazendo um postdoc, uma outra pesquisa, quais rumos isso tá seguindo, né, assim. O que que você me conta? Ah, que medo. Ah, eu acho que assim, uma coisa, eu tenho um furo ainda no trabalho da tese, que é não ter conseguido produzir os raios dos artigos, né, essa é a minha dívida comigo mesma e com a comunidade, os entrevistados e tal, então isso ainda é um furo, mas eu produzi recentemente um texto pra Bia que recupera um pouco essa história das políticas de prevenção e que eu acho que é um material interessante, que é legal, até porque a gente vê um momento de entrada de muita gente nova no campo, a gente tem uma vida bem pulsante nesse momento de um novo ativismo em AIDS, né, e o que a gente observa é que muitas vezes essas pessoas desconhecem muito a história e a riqueza da história desse enfrentamento no Brasil e dos aspectos, as dificuldades enfrentadas e os aspectos bacanas, assim, e ricos da nossa experiência, então acho que esse texto que tá publicado no site da Bia que se chama A História que Não se Conta, A História que Não te Contam sobre as políticas de prevenção, eu acho que é um material interessante pra quem quiser conhecer um pouquinho melhor e ler alguma coisa sobre o tema. Acho que é isso, obrigada. Obrigada, foi um prazer conversar com você. Esse foi o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e de sexualidade. Se você gostou desse nosso episódio, manda um feedback no Twitter, no Facebook, no Instagram ou outra rede social. Considere também nos apoiar financeiramente pelo apoia.use barra incendiadas. Você pode apoiar com doações mensais a partir de R$ 1,00. Como você já deve saber, o Larvas faz parte do portal Desaprender, uma rede que agrega diversos podcasts sobre educação. Não deixe de conferir o nosso portal e os podcasts parceiros. Todos nós estamos disponíveis em todas as principais plataformas de podcast. Compartilhe com amigos e amigas e até o nosso próximo episódio. Portal Desaprender, onde houver certeza que eu leve a dúvida. Tchau.